O alvo, a mensagem vai de vento a todo mundo e minha geração Pregando a palavra do Senhor eu vou seguindo Para frente e para trás, não volto mais Doutrinas da verdade, o evangelho eterno voa Anunciando as boas novas do Senhor Jesus Sigo para o alvo e completo a carreira No caminho centro eu prossigo rumo ao céu No final da estrada uma luz me ilumina Eu vejo a glória eterna, vejo Cristo salvador Comparto um bom combate, vou guardando a minha fé Naquele que é a razão do meu viver Almejo a coroa da justiça Que está guardada pelas santas mãos do meu Senhor Jesus Sigo para o alvo e completo a carreira No caminho estreito eu prossigo rumo ao céu No final da estrada uma luz me ilumina Eu vejo a glória eterna, vejo Cristo salvador Sigo para o alvo e completo a carreira No caminho estreito eu prossigo rumo ao céu No caminho estreito eu prossigo rumo ao céu No final da estrada uma luz me ilumina Eu vejo a glória eterna, vejo Cristo salvador Sigo para o alvo e completo a carreira No caminho estreito eu prossigo o mau céu No final da estrada uma luz me ilumina Eu vejo a glória eterna, vejo Cristo salvador Eu vejo Cristo salvador Eu vejo Cristo salvador Eu vejo Cristo salvador